Sempre estamos sozinhos, mesmo quando estamos acompanhados. Você está preso na sua própria consciência. Como eu vou enfrentar o fato de que, estando acompanhado ou sem pessoas no ambiente, eu continuo imerso no meu próprio cérebro, na minha própria individualidade, na minha própria consciência? Eu posso me emocionar com a alegria do outro e posso sentir a dor do outro, mas continua sendo do outro, para sempre, como a minha é a minha, para sempre. Eu sempre desconfio quando a propaganda de um produto é excessiva. Quando todo mundo me diz que você precisa ter alguém, eu diria o seguinte, ninguém precisa ter alguém, mas eu posso ter alguém. Desconfio das pessoas que não conseguem sair sozinhas e desconfio das pessoas que não conseguem ter a companhia de alguém. Não existe para mim uma essência do ser humano. Eu gosto dessa ida e vinda, dessa alternância, como eu gosto da alternância das estações ou da alternância de intensidade numa música. Que horror se a música for sempre forte, que horror se ela for sempre fraca, que horror se for só o silêncio ou só o fortíssimo. Ou seja, é muito bom encontrar pessoas, trocar ideias, porque com pessoas eu tenho referência de alteridade, ou seja, de diferença. Sozinho eu tenho a tendência a me valer dos meus conceitos, me isolar com os meus conceitos e com eles imergir na minha própria consciência, que pode ser positivo. Mas é muito importante que eu desconfie da propaganda, que eu desconfie do fato de que o destino das pessoas é estarem acompanhadas. Não há destino. Você pode ter um momento excelente sozinho, um momento excelente a dois ou com amigos. Você precisa aprender a variar. Isso é fundamental. E aprender a ser sozinho, ser a dois e ser com mais gente. Isso é muito importante. Eu sou muito feliz quando eu encontro minhas plateias de palestra em períodos normais com três, quatro mil pessoas. E sou muito feliz ao fechar a porta da minha casa, que está cheirando a produto de limpeza, a empregada já saiu, o silêncio é total e é hora de um chá ou de um vinho. Eu sou muito feliz nos dois momentos. Seria um terror se eu vivesse sozinho, para mim. E seria um terror se eu vivesse diluído na multidão. Então essas duas coisas, para mim, são muito importantes. Eu começaria dizendo uma coisa que eu não sei se é libertadora ou angustiante. Todos nós vamos morrer sozinhos. Sempre. Mesmo que você morra num desastre aéreo, cada um vai morrer sozinho. Vamos gritar em conjunto, mas nós vamos morrer sozinhos. Sempre. A morte é sempre uma experiência individual. Então a grande questão não é como eu vou morrer, mas como eu vou viver. Eu tenho relações significativas. Porque relações significativas, por exemplo, de amizade, elas são, para mim, quase que uma parte estrutural da minha vida. Agora, você tem desespero de ter tantos seguidores? Você tem desespero de sair? Você precisa de uma balada lotada, sempre com som alto? Você está lançando mão de um ópio. E os opioides, os analgésicos em geral, viciam. Então, se eu não tiver essa capacidade de ter o prazer em ver uma boa série sozinho, ler um bom livro sozinho, escutar uma boa música sozinho, meditar sozinho, ou simplesmente relaxar, se eu tiver ao meu alcance, em uma banheira, em uma piscina ou na cadeira da sala, é pouco provável que isso vai vir, vou usar uma metáfora de uma grande peça de teatro esperando o Godot, que vai vir de um Godot, ou seja, de alguém que vai dar sentido. A peça esperando o Godot, quem não viu ou não leu, recomendaria, é uma dupla esperando a todo instante que vai chegar uma pessoa que vai dar sentido. Esse sentido messiânico, ou seja, vai chegar alguém que vai me redimir, vai chegar alguém que vai dar sentido à minha vida. Se você tem esse sentido, muito cuidado, porque provavelmente a pessoa que chegar não terá condições de preencher um vazio prévio, estrutural e infinito. Ou seja, eu não vou a alguém porque alguém é o côncavo e eu o convexo. Eu vou a alguém porque eu sou uma pessoa total que quer encontrar outra pessoa total. E isso é um grande desafio, uma grande sabedoria, é um grande equilíbrio de vida. Eu estou nesse exercício há muitos anos, já cresci em vários sentidos, mas é preciso treinar estar sozinho e treinar estar com pessoas, porque é um aprendizado. Eu acho que o que as pessoas mais temem é a felicidade e não a dor, porque as pessoas são tradicionalmente autossabotadoras. Elas estão em uma situação boa, elas vão para uma festa de fim de ano, estão no Natal, elas encontram motivos para ter atrito em família. Quando a disposição seria para ter uma festa. Elas estão bem em casa e vão procurar relações tóxicas. Eu acho que quando eu tenho demônios e estou lutando, isso me dá a sensação de estar vivo. O desafio sempre me pareceu lidar com o sucesso e não com o fracasso, porque o fracasso atrai simpatia das pessoas. O sucesso atrai até uma certa antipatia das outras pessoas. Então eu acho que é, de fato, um grande exercício pensar-se bem, buscar o que me causa bem, buscar aquilo que me realiza e, se não me realiza algo, buscar o caminho para resolver. Ao meu redor é frequente que as pessoas me sugiram problemas, eu sugiro as soluções e elas não as busquem. Porque eu já percebi que cultivar um problema é uma grande alegria. As pessoas têm dificuldade em serem ajudadas, têm dificuldade em resolver concretamente, gostam de reclamar. E como eu disse em uma palestra uma vez, parece aquele homem que todo domingo vai almoçar na casa da sogra, detesta, odeia, dorme mal no domingo, estragou seu único dia de descanso, passa a semana azedo e na próxima semana volta lá. Nunca propõe outro programa, não resolve a situação e fica culpando a pobre da esposa, ou seja, como se fosse forçado. Ninguém é forçado a nada, todos somos livres e, como pensa Sartre, é o medo da liberdade que nos torna infelizes. Porque todos somos livres para pensar, dentro do limite do humano, aquilo que a gente consegue. É muito difícil ser feliz. O autoconhecimento, ele é fundamental. Então, quando alguém está introspectivo, isso pode causar um desconforto inicial. Alguns psicólogos acham que uma maneira de eu superar um trauma é uma exposição controlada a esse trauma. Alguns, não é uma opinião unânime. Então, se eu tenho medo de aranhas, analisar o motivo desse medo e ter uma exposição controlada a aranhas, pode, segundo alguns, ajudar a superar. Então, começar a pensar que uma noite de sábado em casa, com um bom livro, tomando um chá, uma bebida que você queira, pode ser bom. E se eu quero companhia, nós temos hoje recursos, inclusive técnicos, para fazer uma chamada de vídeo, mas para que seja orgânico. O importante não é estar sozinho, nem estar acompanhado, é que seja significativo. E eu acho que enfrentar decididamente o demônio da solidão é uma maneira muito importante para que não aconteça que um dia, como na obra do Oscar Wilde, eu seja chamado ao sótão e lá vejo o meu retrato de Dorian Gray totalmente degenerado e finalmente me reconheça, mas morra com essa espécie de medusa, ou seja, que me petrifica. É um grande desafio e a solidão nos afasta da imagem sorridente do Instagram e nos aproxima da nossa foto no RG. Ou seja, ela nos aproxima da feiura que todo mundo está no RG, eu não sei porquê, não tem um ser humano lindo no RG e eu não sei porquê não tem nenhuma pessoa feia no Instagram. Então, nós temos um hiato entre essas duas coisas e eu tenho que cuidar se eu estou acreditando na personagem. Eu acho que nós temos medo de encarar a nós mesmos, a esfinge que pergunta a Édipo na peça decifra-me ou devoro-te, ou você vai descobrir quem é você na infância, na vida adulta e na velhice, as três etapas do homem, ou eu vou te devorar. Esse é o enigma permanente. E a liberdade que eu tenho para fazer as coisas, eu já disse, é uma ideia do Sartre, é uma liberdade que é angustiante, porque se eu sigo o projeto de alguém, eu estou livre. Eu posso usar até o Karate Blasé, o Desdém, que jovens gostam de usar. Vai para a balada e diz, essa festa é um horror, essa festa é um horror. Porque aí eu já me defendo do fato de eu não ser apreciado na festa. Quando ninguém me aprecia, eu digo, eu nem queria ir mesmo, né? Nem era a minha vontade, eu sabia que ia ser assim. Eu acho que nós precisamos cultivar relações orgânicas, menos gente de melhor qualidade. Menos amigos, menos festas grandes. Aniversário com 80 pessoas é igual a passar sozinho, só que gastando muito mais. Então, é melhor passar sozinho. Ou você reúne aqueles quatro, cinco, dez com muito otimismo, que sejam significativos, que estiveram ao seu lado e que têm história com você. Agora, reunir muita gente, gente que vai trazer gente que você não convidou, que eu já tive essa experiência. Se você quer encher a casa, é fácil, basta ter comida e bebida. Ou como dizem os italianos, de pendurar um presunto na porta, enche sempre a casa. Agora, é isso que você quer? O tempo é vital, né? O tempo é muito importante. Não se deve gastar dinheiro e tempo. Dinheiro pode ser reposto. Tempo demais. Então, gente significativa para comemorar com você, se você quer, ou estar com você. Gente que faça a diferença, ou sozinho, ou a dois, ou com amigos. A questão não é o número. A questão é a qualidade dessas relações. Como eu disse a uma pessoa amiga minha que estava sendo cancelada, eu disse, acho que é um benefício que estão prestando a vocês. Porque quem te cancela, te libera. Quem te segue, te obriga. Então, é um benefício que podem estar prestando a você. Não é fácil neste mundo de aparências, onde sempre temos o cinismo social desde a idade antiga. Mas hoje o cinismo social tem identificador. Ele é uma rede social.